A melhor te tomar oferta Em busca do rei amare E a sua queda por ele Nós juntos em loca Em busca do rei amare Em busca do rei amare Em busca do rei amare E a sua queda por ele Em busca do rei amare E a sua queda por ele Nós juntos em loca Nós juntos em loca Nós juntos em loca E a sua queda por ele Tá rolando todo o diálogo